Estamos de volta com o programa Educação e essa semana estamos conhecendo um pouquinho da vice-presidente do SINP do Espírito Santo, a professora Silvana de Azevedo Cruz. Professora, agora uma curiosidade, como é uma sindicalista estar casada com um militar? Me conta isso. Não é uma situação muito simples não, né? Ainda mais quando a gente está assim, à frente de algumas lutas, quando a gente tem a possibilidade de expor o nosso pensamento, nossas posições políticas. Então, não é simples, mas é um processo de crescimento, porque isso faz com que a gente respeite a forma do outro pensar. E, às vezes, muito mais do que ter que discutir, é a gente tentar mostrar, através da arte, através de um filme. Olha só, isso não é bem assim como você pensa. Isso existiu dessa forma. Então, ao invés de evitar esse confronto tete a tete, a gente tenta subsídios. E não tem coisa melhor do que alguns livros, do que alguns filmes para nos atressorar nesse momento. E é bem eclético lá, né? Tem o marido militar, e o filho, ele canta o quê? Rap. Rap, né? Imagina como deve ser o ambiente. E o interessante é que as divergências, elas produzem conhecimento. Eu acho que quando exige a divergência, a gente tem que procurar o que tem em comum, né? Antes de passar para uma curiosidade que eu estou adotando aqui, porque você sempre vem bem alegre, bem colorido, hoje está de preto. Mas eu queria, antes de passar para essa pergunta que eu estou aqui querendo fazer desde o comecinho, como você vê esse novo momento, né? Um assunto até bem sério. Esse novo momento que a gente está vivendo aí, em face à pandemia, essa nova realidade que você até já falou um pouquinho, que hoje a gente virou aí personal mídia, professor da mídia, blogueiro. Como você vê isso? Porque eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes os pais, eles não percebem também o estresse que o professor está passando, né? Hoje a gente tem uma carga horária muito maior do que antes, e não uma nova realidade. Nós estamos aqui no Simpro, estamos alternando nossos plantões aqui, e o nosso celular tem ficado à disposição dos professores, para que eles nos lheiem. Às vezes é atendendo uma ligação, e a outra já chamando, porque o que aconteceu? O professor, ele teve que tornar a escola física ausente, ele teve que tornar a escola presente. Então, isso é até importante, Valinho, porque eu achei que depois dessa pandemia, os professores sairiam com um grande apoio dos pais e dos alunos. Essa sempre foi uma preocupação minha, e eu falei, nesse momento, o pai vai reconhecer a importância do professor. Os professores têm trabalhado, assim, às vezes 16, 18 horas em casa, ao dia. É só a gente se colocar no lugar dele. Aquele mesmo serviço doméstico, que antes talvez nós tínhamos uma ajudante para fazer, somos nós que estamos fazendo. E, além disso, o professor, ele tem que preparar todas as aulas para um momento que ele não se preparou para ele, porque nem todo mundo tem a capacidade de ser blogueiro, nem todo mundo tem a facilidade de se expressar diante das câmeras. Mas é difícil. Eu estou aqui e estou com vergonha. E o que acontece? Nem todo professor tem toda a tecnologia em casa que seja necessária para que fique uma grande apresentação de aula virtual. E tem outra coisa. Quem está do outro lado da lente também, às vezes não consegue ficar em quatro horas, cinco horas sentado esperando o professor. Não consegue, você não consegue segurar uma criança esse tempo todo. Nem o adolescente. E, às vezes, não é nem a falta de vontade dele. É o momento de pressão social, é o momento de pressão da mídia, é o momento de medo de ficar doente, é o momento de medo de ficar doente e transmitir para os pais. De passar para as pessoas. Então, hoje, tem um misto de problemas que estão afligindo. Medo de perder o emprego. Medo de perder o emprego, que está afligindo muito. A gente tem atendido professores chorando desesperados, porque estão trabalhando muito mais do que dão conta, porque dão tudo o que ele pode diante das câmeras. E, mesmo assim, parece que não está atingindo o público como deveria. São os pais entrando nas aulas, professores também, e fazendo cobranças, às vezes, da mensalidade, que é outro assunto, que poderia ser tratado direto com os coordenadores. Então, assim, a vida do professor hoje está uma vida muito difícil. E o grande medo do professor hoje, e que se torna uma realidade, é a perda do emprego. Além da redução da carga horária, nós temos a possibilidade da perda do emprego, porque as pequenas escolas, principalmente as creches, estão correndo muito risco de refeixar. E, com certeza, se não fosse o trabalho de vocês, isso já tinha acontecido até de forma mais efetiva. Não só a perda do emprego, mas de vários direitos. Mas, professora, mudando um pouco de assunto, por que esse look aí todo preto? O que está acontecendo aí? Eu penso que, em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que tentar se manifestar. Hoje, estão fazendo nove dias do assassinato violento, racista, que aconteceu com aquele companheiro nos Estados Unidos. E isso aconteceu lá e ganhou muita mídia. Mas nós não podemos esquecer que, há muito pouco tempo, nós tivemos artistas mortos, assassinados violentamente por uma discussão política na rua, na Bahia. E nós estamos vendo o tempo todo o aumento desse processo de racismo e vendo também crescer esse movimento neofascista. Então, assim, eu estou aqui de preto representando o luto pelas grandes perdas que as famílias brasileiras estão tendo, nossos amigos estão morrendo, pais, avós. E essa dor é uma dor que a gente sente também, que a gente carrega junto aqui. Não é só uma manifestação política, mas se torna uma manifestação política o luto. O luto diante do racismo, o luto diante da violência que tem acontecido contra as mulheres. Uma outra preocupação muito grande que eu estou tendo, Alexandre, é de abuso sexual que acontece principalmente nas pessoas mais próximas das crianças. Então, assim, qual será a forma que essas crianças vão ter de se manifestar e de pedir ajuda ao aumento da violência contra a mulher, o espancamento tem acontecido de uma forma intensa e a exclusão social tem aumentado. Esse aumento do convívio tem aumentado isso, a violência. E tem sido mais assustador porque, além de aumentar, essa convivência mais próxima e mais prolongada tem dificuldade a denúncia. Isso eu tenho notado que, como o casal está vivendo mais tempo mais junto, às vezes não sai para trabalhar, fica mais difícil denunciar isso. É assustador de ter lido, ter observado alguns índices, assim. Eu acho que esse é o papel do professor. O professor não só ensina aquilo que lhe está dentro do conteúdo, mas, às vezes, com uma roupa ele expressa um sentimento. Às vezes, a gente nem precisa falar, não é, professora? Você vai toda exuberante, aí coloca uma... Não deixa de estar exuberante, mas coloca algo que foge do seu cotidiano. Professora, que recado você dá para os nossos colegas professores que estão tendo, assim, o privilégio de estar conhecendo um pouquinho da Silvana neste momento? Eu queria que os professores, além desse esforço sobre o humano que eles estão fazendo, que tentassem manter mais a calma, que tentassem manter o equilíbrio da sua família, porque é só esse equilíbrio emocional interno que vai possibilitar que a gente consiga estar passando para os nossos alunos, para os pais, para os nossos patrões também, o conhecimento que nós temos e entendendo também a todos os pais que podem estar vendo essa entrevista também, que a gente sabe que o pai, muitas vezes, não é um professor. Então, assim, a dificuldade que eles estão tendo em acompanhar os filhos, nós entendemos isso também, e queremos pedir a paciência, a paciência em casa, com os maridos, com os filhos, com os patrões, e a custa do equilíbrio para que a gente possa passar por esse momento que está nos afingindo tanto. Valorize o professor. É através do professor que nós vamos reconstruir o Brasil e o mundo inteiro. Hoje foi um privilégio, conhecemos um pouquinho da professora Silvana de Azevedo Cruz, vice-presidente do Simples do Estado de Espírito Santo. Conhecer um pouquinho de quem é essa pessoa. Foi um prazer tê-lo conosco e até o nosso próximo encontro. Programa Educação, com o professor Alexandre Balim Machado. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. TV Sudeste Guarapari. Lábido Bem Comunicação. Espaço Massoterapia Rejane Dias. E Brantão Advogados e Associados. Apoio Cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo.